Aqui na Globo Renault do Bairro Glória está muito fácil para trocar de carro, estou rindo à toa, que vale a pena você vir para casa esta semana. As melhores ofertas estão aqui e as condições estão incrivelmente facilitadas, Nígio, bom dia. Bom dia, Fábio, isso mesmo, não vou perder negócio, o preço do campeão é só aqui, na nova Globo Renault aqui do Glória, na rua 15 de novembro, 3.622. E o fone A3402-3000, convido especial para você, o seu CNPJ, PCD tem uma oferta especial para você, com entrada, sem entrada e tem o taxa zero. A melhor negociação está aqui, me procure, meu nome é Nígio, eu vou facilitar tudo para você, mas vem já. Vale a pena, vem já, vem para cá, vem para a Globo Renault do Bairro Glória, olha a primeira oferta. E tem para você, para esta semana, Renault Sandero Expressão completo, com GPS, sensor de estacionamento, a partir de R$ 44.490, a partir de R$ 44.490, a partir de R$ 44.490. Câmbio automático, este é o modelo Dinamic, é completaça, a partir de R$ 76.990, a partir de R$ 76.990. Para esta semana, Renault Logan Advantage, ele é completo motor 1.0, com GPS, mais sensor de estacionamento, a partir de R$ 49.600, a partir de R$ 49.600. Mas na Globo Renault do Bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos, e nós preparamos esta super oferta para você. Figa de Palio Atrativo 1.0, é completaço, R$ 2.017 é o ano, por R$ 34.900, eu disse, R$ 34.900, tá muito fácil para trocar de carro, aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória, Nízio. Com certeza, para este campeão aqui, não vou perder negócio, aproveita e assista o Jogo do Brasil hoje, segunda-feira, vem já para cá, estou te aguardando, mas vem logo, tá? Vem para cá, vem para a Globo Renault do Bairro Glória, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Tchau, tchau.